Ézio mora ao lado de um lote particular que está tomado pelo Mato Alto, no Jardim Bonanza, saída para Trindade. Muita cobra aqui, inclusive nós achamos uma cobra dentro de casa e esses dias passou uma cobra atravessando esse asfalto aqui, dessa grossura a cobra. Agora o senhor estava me dizendo que a esposa do senhor está com probleminha. Está, está com dengue, está com dengue, eu também esses dias tive dengue. O senhor acredita que vem aqui desse Mato Alto? Desse Mato Alto. Ele e os outros vizinhos não sabem mais o que fazer para resolver o problema. A dona daqui não resolve nada disso aqui. E a população colabora? Porque pelo que eu vi aqui não colabora muito nada. Não, colabora não. O povo joga lixo na rua, joga para toda banda. A limpeza desses lotes é de responsabilidade do proprietário, claro. Mas quando isso não acontece, os vizinhos podem acionar a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, através do telefone 161 ou pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A mancha faz esse trabalho preventivo de notificar vários lotes durante o ano. A nossa diretoria de fiscalização notifica o proprietário, ele não agindo, não fazendo essa limpeza, a gente concede um prazo mínimo de oito dias, aí sim, ele não fazendo, ele é autuado. A multa custa em média mil reais e o dono do lote ainda tem que pagar pela limpeza, que é feita pela Comurgue. Cobra a taxa de serviços, que é cobrada por metro quadrado, podendo chegar a mais de quatro reais por metro quadrado, porque ela faz utilizando não só a mão de obra, mas também o equipamento pesado, que são máquinas e caminhões, então, por aí o serviço é ser cobrado um valor mais alto. Então, é conveniente que o próprio proprietário ali faça esse trabalho periodicamente, que evita todo esse transtorno e um custo mais elevado.